E na última sexta-feira a gente foi comemorado o dia do líder comunitário. E eu conversei com o presidente da UTAM, que é a União Três Lagoense das Associações de Moradores de Bairro, o Celso José de Mello, que falou a respeito do dia do líder comunitário, da importância do líder comunitário para o bairro. Vamos acompanhar a entrevista. Dia bastante importante para o líder comunitário, que a gente está falando sempre de fomento nos bairros. Não é fácil não, porque a gente teve um período que existia a UTAM, depois a UTAM parou e a gente reativou. Ela está com dois anos e voltamos com força total. Hoje quantas associações tem em Três Lagoas? Hoje a gente tem, com atividade junto à UTAM, 18. Mas a UTAM no passado tinha 35 associações vinculadas. O que aconteceu que reduziu? Ah, eu falo assim, vai cair no discreto, né? Se você pegar o histórico da UTAM e se puxar no Google, você vai ver que várias pessoas passaram pela UTAM e ela tinha só um alvo específico. Hoje ela trabalha de uma outra forma, ela ser apartidada e verdadeiramente focada nas atividades dos bairros mesmo. Qual que é a finalidade da UTAM? Qual que é o papel da UTAM? O que a UTAM faz? A UTAM, ela agrega e ajuda no fomento dessas associações. Dá suporte jurídico, sobre estatutos, atas, nessa linha de trabalho. Para que a comunidade participe da sua vida política, do seu bairro. Porque não adianta nada a pessoa reclamar, ou eu sempre brinco, encher as ruas de verde e amarelo e ela não cuidar do bairro que ela mora. Então assim, o papel da UTAM hoje é agregar essas pessoas, organizar, para que a gente leve as demandas de uma forma organizada. Para que o poder público venha alcançar o objetivo que é ajudar a comunidade. E hoje como que você avalia a participação do líder comunitário, a importância desses líderes? O líder comunitário não é só o que mexe com a associação. Tem aquele líder comunitário, mas ele é um religioso, não importa qual segmento de religião. Tem aquela dona de casa que ela faz uma sopa lá na casa dela para fornecer para várias pessoas. Então essa parte do líder comunitário sempre existiu. Então assim, só falta só essa questão do fomento. E a sociedade de bem enxergar isso como algo proveitoso para dentro da cidade. Nem todas as pessoas têm esse espírito de ser um líder comunitário, nem todos colaboram com o seu bairro. Na realidade hoje com as redes sociais está muito mais fácil reclamar da situação do que a gente fazer o nosso papel. Se as pessoas se reunirem, seja num espaço desse aqui ou se reunirem em qualquer outro lugar, para melhorar o espaço, independente de bandeira partidária ou quem quer que seja, quem ganha é a sociedade. Se o crime organizado é difícil de combater porque eles são organizados, por que a sociedade não pode se organizar? Essa é uma coisa muito importante para a gente se pensar enquanto cidadão. Obrigada, Celso. E parabéns pelo dia de vocês. É isso aí. Parabéns para todos os líderes comunitários de Três Lagoas que participam das suas atividades, dos seus bairros. Forte abraço a todos.